Pronto, está gravando. O versículo 28, conheceu, predestinou. O versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? O versículo 33, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? E os versículos 34, condenará, separará. O versículo 37, mais do que vencedores. E o versículo 38, eu vou continuar a leitura. E aquele que soa nos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E a estes que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, Por leitura não nos dará, graciosamente com ele, todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, ou qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, nenhuma criatura, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O versículo 26, ele fala que o Espírito, ele atende nas nossas fraquezas. Jesus, quando ele estava na cruz, em determinado momento, ele chega para Deus e fala assim, Pai, não seja como eu quero, a pasta de mim se cala-se, porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. Imagine que se a fraqueza de Jesus fosse tão grande, que naquele momento de fraqueza, ele pegou e falou assim, Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse intento, essa obra, afasta de mim esse propósito. Imagine se naquele exato momento Deus levasse avante a sua fraqueza, hoje nós não teríamos a nossa salvação em Cristo Jesus. Isso mostra que a fraqueza, ela é natural do ser humano. Todas as pessoas, Paulo mesmo, em um momento de fraqueza, ele diz, ele fala sobre o espinho na carne, ou seja, algo que aquilo constantemente estava cutucando ele no espinho, ele sempre vai, conforme você vai andando, ele sempre vai te cutucando, cutucando, só que a fraqueza, aqui no caso de Jesus, no caso de Paulo, e no nosso caso também, ela não se pode se tornar sinônimo de medo. A fraqueza é uma coisa, o medo é outra coisa. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 12, 7, é retratado sobre esse episódio de Paulo. E comparando a fraqueza em relação ao medo, a Bíblia fala em Apocalipse que os medrosos não herdarão o reino dos céus. Mas por que essa relação entre fraqueza e medo? Por quê? A fraqueza, ela produz o medo. você se acha fraco para você realizar ou fazer determinada coisa e aquilo causa um medo em você. É natural isso no ser humano, como aconteceu com Moisés. Deus chega para Moisés e incumbe Moisés de lá e resgatar o povo dele que estava preso no Egito. O povo era cativo lá. Aí ele chega para Deus e fala assim, não, Senhor, mas eu não consigo, eu sou fraco, eu não consigo fazer isso. mesmo Deus insistindo e mostrando para ele que ele estaria junto com ele, que daria vitória para ele, ele ainda se mostrava resistente e com medo. Mas medo por quê? Porque em determinado momento ele foi lá, ele matou um egípcio, ele tinha medo de voltar para lá, então ele tinha esse medo de receber retaliação pela sua volta de lá. Mas hoje, a gente se tratando de fraqueza para nós, nós estamos diante de um quadro de coronavírus aí que a gente vê cada notícia, cada hora está falando uma desgraça a mais, uma coisa a mais que tem causado na população e isso faz com que a nossa fraqueza nós também tenhamos medo do vírus. Mas esse texto, ele deixa bem claro que nós não precisamos ter medo, porque Deus, se ele estiver conosco, nenhum mal chegará à nossa tenda. No versículo, aqui no versículo 31, ele fala que nem a morte, nem os anjos, nem os precipados, nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Interessante que no episódio de Elias, quando Elias, ele se reúne com os 450 profetas de Baal, ele faz descer fogo do céu, consome todo o holocausto que estava lá e mata todos os 450 profetas de Baal, depois ele foge com medo, ou seja, no momento de fraqueza, ele foge. Quando nós sentimos medo, esse medo, ele faz com que nós desacreditamos de todas as promessas de Deus. Quando Deus fala assim que nada vai nos separar do amor dele, nem morte, nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem potestade, nada, e aí quando eu tenho medo, eu estou invalidando toda essa promessa de Deus na minha vida. Então, a nossa fraqueza, ela não pode, de maneira nenhuma, ser maior do que a promessa de Deus. Deus chega para Gibeão e fala assim, olha, você vai lá e vai livrar a Israel da mão dos, naquela época, os filisteus, eles atacavam o povo de Israel e Gibeão fala assim, olha, mas eu sou o menor da casa de meu pai. Davi, quando Samuel chega para pedir que fosse surgido um rei, aí vem todos os irmãos de Davi e Samuel vai falando, não, não é esse, não é esse, não é esse, aí em determinado momento ele chega para o pai de Davi e fala assim, você não tem mais nenhum filho? Não, mas tem um filho lá que ele é muito fraquinho, ranziza, chama ele, chamou, Davi era um pastor de ovelhas, pequenininho, ranziza, ou seja, a nossa visão de fraqueza é sempre e é justificável porque nós somos humanos, tanto é que quando Davi, fraquinho do jeito que ele era, ele foi lá para lutar contra o Golias, os irmãos dele falaram assim, olha, o que você está fazendo aqui? Vai lá cuidar das ovelhas, mas a nossa, Paulo, quando ele estava falando sobre a fraqueza dele no versículo de 2 Coríntios, Deus pega e fala para ele, é o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, o poder de Deus ele se aperfeiçoa na fraqueza, não no medo, Davi, ele era fraco, mas ele tinha medo de enfrentar o Golias? Não tinha, esse vírus, ele é enorme, ele é grande, ele é mundialmente, tem um milhão de pessoas trancadas dentro de casa nesse momento que não está fazendo nada, alguma delas estão morrendo de medo de morrer e ir para o inferno, talvez nem saibam sobre essa relação de ir para o inferno, mas estão morrendo de medo, agora qual a diferença entre aquele que tem uma fraqueza, que está trancada em casa também, mas que não tem medo, ele tem fé que Deus vai proteger ele em qualquer situação, interessante que Pedro, quando ele estava no mar revolto, no mar revolto de cada lado, Deus pega e fala para ele que era para ele caminhar, e ele vai caminhando ao encontro de Jesus, mas o mar estava muito bravo, e a hora que ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar, e ele fala assim, Senhor, me ajude que estou afundando, Jesus chega para ele e fala assim, ó homem de pequena fé, a Bíblia fala aqui no versículo que nós somos considerados como ovelhas ao matador, e que nós somos entregues à morte o dia todo, existe uma guerra espiritual que o dia todo os anjos de Deus estão nos protegendo contra a morte, porque Satanás, ele sabe que está chegando a hora dele, a Bíblia fala que quando ouvimos falar de guerras, rumores de guerra, nação contra nação, peste, fome, peste, é o que está acontecendo, terremotos, é o que está acontecendo, guerra, é o que está acontecendo, a Bíblia fala que é para nós alegrarmos os nossos corações, então não é para nós sermos tomados de uma fraqueza tão grande e termos medo do que está acontecendo, mas sim, alegrarmos nossos corações porque a nossa redenção se aproxima e nós estaremos com Cristo para sempre, mas Pedro na sua atitude de olhar as coisas externas que estavam acontecendo, ele teve medo e é normal, nós estamos trancafiados e muitas vezes a gente fica vendo WhatsApp, fica vendo TikTok, fica vendo Facebook, fica vendo Instagram, fica vendo televisão, Globo e aí fica falando tanto do coronavírus, tanto de vírus e vendo pessoas morrendo, pessoas na Itália morrendo, pessoas na Alemanha em todos os países pessoas morrendo, o que nós sentimos? Medo, mas a Bíblia fala que o verdadeiro amor ele lança fora o medo, lembrando também do Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles estavam cativos da Babilônia, o rei Nabucodonosor ele manda construir uma grande estátua e fala que era para eles adorar aquela estátua, e eles não adoravam aquela estátua, aí o rei faz um edito, prende eles e fala assim, olha, vocês vão ser lançados no lago de fogo, não era diante da fraqueza humana, não era para eles ficarem com medo, era para eles ficarem com medo e adorar a imagem, mas pelo contrário eles falaram assim, olha, rei fica sabendo que o nosso Deus ele vai nos livrar da fornalha de fogo, mas se ele não nos livrar da fornalha de fogo, nós não adoraremos a tua imagem, a nossa relação como cristãos que conhecem a salvação, que sabem que Deus tem um lugar maravilhoso esperando por nós, é, se eu pegar o coronavírus, Deus vai me proteger e vai me guardar, mas se Deus não me guardar e não me proteger e eu morrer, eu vou morrer como um vencedor, eu não vou morrer como um fraco medroso, mas eu vou, eu vou dizer igual ao Paulo, combati o bom combate, guardei a fé, acabei a carreira e guardei a fé, o tempo que eu estive aqui, eu fui um vitorioso em Cristo Jesus, eu não vou morrer como um covarde, como um covarde que foge da sua responsabilidade, porque, o que a Bíblia diz em relação à morte? Bem-aventurado é a morte aos dos santos, aos olhos de Deus, a morte, ela não é o fim para nós, a morte, ela é o começo, ela é o começo de uma vida gloriosa, a Bíblia fala que por lugar onde que nós vemos, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, não necessitará de sol, porque Deus iluminará todos os seus, então, a sensação de fraqueza e medo faz com que nós nos assemelhamos às pessoas que não têm essa certeza para onde vai, não têm a certeza que vai morar nessa região celeste no qual Deus tem preparado para nós, e aí, a fraqueza produz o medo. Aqui, no versículo 29, porque Deus de antemão nos conheceu, Deus, ele conheceu nós lá no passado, sabia da nossa atitude, a Bíblia fala que Deus conheceu a nossa substância ainda uniforme nos salmos, e ele nos escolheu, e uma vez nos escolhido, ele nos predestinou, ou seja, ele determinou o nosso destino, então, se o meu destino é morrer pelo coronavírus, quem que determinou isso? Foi Deus que determinou isso, e se eu não morrer pelo coronavírus, eu vou morrer por câncer, eu vou morrer por um tiro, eu vou morrer por uma facada, eu vou morrer por um trem atropelado, eu vou morrer afogado, vou morrer queimado, eu vou morrer decapitado, eu vou morrer caindo num avião, de qualquer forma, eu vou morrer. se eu não morrer, eu não vou para o céu, eu não vou para esse lugar de glória que está prometido para mim, então, eu não preciso ficar desesperado pelo coronavírus, porque a promessa de Deus para mim é muito maior do que isso, e aí ele continua dizendo, e aos que predestinou, a esses também chamou, e ao que chamou justificou e glorificou, agora, por que Deus fez tudo isso para mim, por que ele quer que nós tenhamos a, sejamos igual a Cristo, quem, quem os condenará é Cristo, quem morreu ou antes, quem ressuscitou está à direita de Deus e também intercede por nós, quem separará nos, do amor de Cristo, seja tribulação, angústia, perseguição, em fome, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador, aí no finalzinho ele diz, que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus, ele nos conheceu, ele nos predestinou, ele nos separou, ele nos justificou e ele nos glorificou para que nós sejamos a semelhança de Cristo. Ser a semelhança de Cristo é não se assemelhar às coisas que estão acontecendo no mundo ou com as pessoas que estão no mundo, porque no mundo as pessoas estão desesperadas por causa do coronavírus porque elas não têm esperança de salvação, elas não sabem para onde vão e se eu como cristão eu me assemelho a essas pessoas aonde que está a luz de Deus brilhando em mim? Não serve para nada. A Bíblia fala assim que se tua luz não brilha para que que serve? Se você é um sal que deveria salgar e não salga para que que serve? para ser jogado e pisado fora. Se eu não consigo ter uma luz de esperança para mim mesmo em relação ao Covid como que Deus vai me usar para falar às outras pessoas em relação à salvação? Porque é bíblico, é profecia do Apocalipse se cumprindo a volta de Cristo é iminente. Quando os discípulos chegaram diante de Jesus e Jesus chega para eles e fala assim olha quando ouvires falar de guerra e rumores de guerra nação contra nação sabei que a minha volta está próxima. Aí eles pegam e falam assim mestre, mas quando essas coisas se darão? Ele fala assim olha veja a Oliveira quando os brotos se tornam terros sabeis que está próximo a primavera. é observando-se a natureza que você observa o comportamento das plantas dos animais e Jesus ele usa essa metáfora exatamente para dizer a nós que quando essas coisas estivessem acontecendo é porque ele estava às portas. E se vamos pegar a Bíblia a Bíblia em Apocalipse ela tem muitas profecias que falam da volta de Jesus Cristo de coisas que estão acontecendo a Bíblia fala que haveria grandes sinais no céu e na terra a Bíblia fala assim que o mar estaria revolto nós vemos o tsunami que teve na Indonésia o tsunami que teve na Filipinas no Japão que matou tanta gente vulcões terremotos e em relação às pestes também nós temos lá HN1 nós temos no Paraná Dengue Malária Chikungunya Malária não mas é no Norte a Dengue o mês passado no Paraná matou 30 pessoas só no estado do Paraná então nós temos muitas doenças hoje a produção agrícola a produção animal pecuária ovnicultura psicultura é toda a base de remédios porque as pragas elas se aumentaram a Bíblia a Bíblia fala também que o amor de muitos se expriaria hoje a gente vê que as pessoas elas não sentem mais amor umas pelos outras as pessoas são individualistas então uma profecia de Daniel também que diz que no final dos tempos a ciência se multiplicaria multiplicaria então hoje nós estamos aqui em casa todos nós reunidos aqui eu estou gravando essa mensagem que era da escola bíblica de dominical que eu ia pregar hoje aí depois eu vou postar no youtube e o mundo inteiro vai ver essa mensagem que eu estou fazendo e isso é o que? é a tecnologia que está proporcionando é a tecnologia que aumentou então nós estamos realmente Cristo ele está às voltas e nós devemos sim erguer a nossa cabeça e nos alegrar com todas essas situações porque a nossa redenção ela se aproxima tá bom? abraço